Tempo bom é de sorteira E vai pra qualquer lugar Hoje eu falo, vou mulher A mulher fala, não vá O rapaz quando é sorteiro Anda limpo que nem santo Só fala coisa bonita E tem medo de quebranto Mas depois que ele casa Fica mudo perto do banco Quando vê o primeiro pio Não veste mais pelo branco Tempo bom é de sorteira A gente vai a qualquer lugar Hoje eu falo, vou mulher A mulher fala, não vá Tempo bom é de sorteira A gente vai a qualquer lugar Hoje eu falo, vou mulher A mulher fala, não vá A moça quando é sorteira Se lambuza de pintura Sapato de sarto ardo Balança bem a cintura Mas depois que ela casa Reclama a vida dura Fica com o corpo redor Igual a bolinho Na gordura Tempo bom é de sorteira A gente vai a qualquer lugar Hoje eu falo, vou mulher A mulher fala, não vá Tempo bom é de sorteira A gente vai a qualquer lugar Hoje eu falo, vou mulher A mulher fala, não vá Casamento é uma gaiola Coisa ruim de síndole Quem tá fora quer entrar Quem tá dentro quer sair Quando arrependa é tarde Não tem por onde fugir A lei de Deus é sagrada E nós precisa cumprir A mulher fala, não vá 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 A mulher fala, não vá